A carne de ovinos tem apresentado uma demanda maior que a oferta e os preços do setor vem tendo uma valorização em Mato Grosso do Sul além de uma maior aceitação no mercado consumidor A demanda é muito firme no mercado do ovinos porque o que a gente consegue produzir hoje no estado e no país não atende a demanda interna e com isso ela faz com que esse preço se mantenha firme Se você pegar uma análise histórica, ela cresce em torno de 7 a 10% ao ano esse preço e ela vai ajudando a se manter firme no mercado Não é um preço que tem uma variação tão grande quanto o preço do boio, o preço da sódio, o preço do milho que são produtos que a gente exporta Na verdade hoje nós somos importadores de carne ao vinho De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA mostra uma valorização de aproximadamente 1% em janeiro deste ano quando comparado a dezembro com o quilo vivo do cordeiro cotado a uma média de 7 a 8 reais sendo que este é um período historicamente de preços em baixa Entre as praças pesquisadas pela instituição, apenas Mato Grosso do Sul e Ceará registraram valorização no comparativo e o valor local está abaixo apenas da cotação de São Paulo O Mato Grosso do Sul é um mercado que tem uma capacidade muito grande É um dos estados que tem a maior capacidade produtiva do país Então um estado bem trabalhado vai acabar sendo um celeiro de fornecimento para outros estados que já é, nós somos exportadores de carne e de animais vivos para outros estados poder abater E um dos desafios do setor é suprir a demanda nacional da carne de ovinos e estimular a produtividade entre os criadores O estado, se você prestasse atenção nas gôndolas dos mercados aqui da capital você vai ver que a gente tem produto de outros estados atendendo a nossa demanda aqui E o país hoje ele importa em torno de 9% da carne que a gente produz E um estudo feito de 2000 a 2012 e ele mostra que essa importação vem crescendo 5% ao ano para poder atender a demanda interna E por que que, assim, tem condições, tanto a nível Brasil quanto a nível estadual da gente conseguir suprir essa necessidade? O que que leva os produtores não produzirem o suficiente para atender o mercado? Temos condições a partir de iniciativas como está tendo essa do Senar que é uma entidade que não tem interesse comercial na cadeia ela não quer vender a consultoria, não quer vender o produto e ela serve de âncora para o produtor porque hoje a gente não consegue atender essa cadeia não por falta de rebanho mas por falta de conseguir fazer esse rebanho produzir Então o produtor não tem o conhecimento necessário para efetuar essa produção ele não sabe que tipo de animal que o frigorífico quer qual é a característica de carga para ele vir buscar Então esse desconhecimento do produtor leva a gente a não conseguir atender a nossa demanda Então falta conhecimento, falta as tecnologias que nós temos disponíveis falta essa tecnologia chegar ao campo A hora que ela chegar ao campo o produtor vai converter isso em produção Então 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 Então